Olá pessoal, Marcelo Gentili, Fiscalização Ambiental aqui da Secretaria de Meio Ambiente de Itaguaí. Estivemos agora há pouco em operação no mar, com o objetivo de identificar a localidade do navio granelheiro que saiu aqui do porto de Itaguaí, da CSN, o navio carregando minério de ferro. E teve uma colisão próximo do porto de Itaguaí. E de acordo com as coordenadas obtidas, nós conseguimos chegar bem próximo das boias 1 e 2, barra fora, mar aberto, e nós conseguimos identificar que a partir dessas coordenadas o navio se encontra na Baía de Sepetiba, na municipalidade de Mangaratiba. Nós enfrentamos condições climáticas adversas, pegamos chuva, pegamos mar aberto com ondas de 3 a 4 metros. Nós pudemos ficar a cerca de uma milha náutica do navio granelheiro, e a partir disso nós vistoriamos toda a faixa de mar até o local. Dentro do percurso, nós pudemos observar que nas faixas de mar não foram identificadas nenhum tipo de mancha de óleo aparente, hoje, dia 18 de maio, 11h36 da manhã.